Na segunda-feira, última, nós tivemos um grande encontro pela democracia. A sociedade, parte da mídia e a maioria dos governadores fizeram um pacto para que pudessem dialogar com as instituições da República Brasileira, principalmente aquelas que não estão aparelhadas pelo governo federal para reagirem em defesa da democracia, pelo desenvolvimento econômico contra uma real nova ditadura que o presidente quer instalar neste país. Uma ditadura pessoal, pessoal, este fórum de governadores tiveram nessa oportunidade aprovando uma pauta positiva que o Brasil precisa ouvir, notícia boa, porque precisa garantir a estabilidade política do país e o governo está criando problema. Nós queremos ter uma ênfase pelo pacto pela vida e não o pacto pela morte. E os governadores se comprometeram a manter o controle constitucional das suas respectivas PMs, porque não é o governo federal, isso tem que estar no Estado, e os governadores serem eles, os controladores, constitucionalmente falando. E nós estamos vendo hoje muitos policiais sendo assediados pelos agentes bolsonaristas para estar no 7 de setembro ou para estar nesses movimentos para apoio ao presidente da República. É preciso que tenhamos diálogo com os demais poderes da República, é isso que os governadores fizeram, superar esse clima de instabilidade política que é artificial criada pelo presidente. Desestabilizar o Estado democrático de direito com seus modos, é isso que o presidente tem feito, que eu já disse que quer implantar uma ditadura que é totalmente pessoal. E nós estamos aqui, junto com os governadores, junto com a sociedade, junto com parte da mídia, para que a gente e o povo brasileiro, porque estamos ansiosos por democracia, por paz, por desenvolvimento. O povo sofre fome, desemprego e quer ouvir quais são as possibilidades deles terem casa, comida e emprego. Senhor presidente, peço da íntegra o meu depoimento feito na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa e parabenizo a Vossa Excelência por estar presidindo esse trabalho. O Rio de Janeiro se faz presente na Câmara, presidindo esses trabalhos. Obrigado. 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 O que é isso?